Guarda de composição do Carlos César e José Fortuna, Berrante de Ouro. Vamos lá? Vamos, ora! Nesta casinha junto ao Estradão Há muito tempo eu parei a vir Vem minha velha, vamos recordar Quantas boiadas eu já conduzi Fui berranteira e ao me ver passar Você surgia me acenando a mão Até que um dia eu aqui fiquei Preso no laço do seu coração Vê, ali está O meu berrante no morão do Ipê Vou cuidar melhor Porque foi Ele quem me deu você Me lembro o dia em que aqui parei Daquela viagem não cheguei ao fim Foi a boiada e com você fiquei E os peões dizendo a Deus pra mim Vem minha velha, veja o Estradão E o berrante que uniu nós dois Não vem de pó que para trás Deixerei recordações do tempo que se foi Vem, ali está O meu berrante no morão do Ipê Vou cuidar melhor Porque foi Ele quem me deu você Daquele tempo que ao longe vai O meu berrante repicando além Ecos de choro vindos do sertão Ao recordar fico a chorar também Não é de ouro o meu berrante não Mas para mim Ele tem mais valor Porque foi Ele quem me deu você E foi você que me deu tanto amor Vem, ali está O meu berrante no morão do Ipê Vou cuidar melhor Porque foi Ele quem me deu você Vem, ali está O meu berrante no morão do Ipê Vou cuidar melhor Vou cuidar melhor Porque foi Ele quem me deu você Priscila e Gêiselena Os que...